Olá, como vai? Tudo bem? É nós aqui outra vez. Que legal, você aqui. Muito bom, gostei. Hoje estou aqui eu e meu irmão para a gente fazer serviço. Eu vou fazer um serviço na área de serviço. E ele no banheiro. Segue aí, são dois vídeos muito bons, hein? Ô gente, eu vou trabalhar no banheiro. Vou fazer um serviço lá caprichado. O teu, não sei não, porque ele é bem ladrão. O serviço dele é bem tocado. Mas o meu você pode enviar, hein? O meu você pode enviar. Aqui a gente põe ela virada logo ao contrário e marca, ó. O lugar de fazer o corte. Mas depois, quando a gente fizer o corte, a gente põe essa parte virada para baixo. Aqui eu vou aproveitar e já vou te dar uma dica, gente. Muito importante, que eu vi que meu irmão esqueceu de falar na hora que ele fez a cozinha. Você nunca põe o piso encostado no azulejo. Porque a dilatação da laje faz quebrar a esquina tudo. O certo é igual o que eu estou fazendo aqui, ó. O piso passa por baixo e esse aqui vem por cima. Vamos lá, vamos lá para cortar. Mesma coisa, ó. A gente marca de um lado e do outro. Já dando uma folga e faz o corte. A gente marca de um lado e do outro. Já coloquei a fitinha. Agora vou colocar essa outra peça aqui. A parte que eu cortei ficou virada para baixo. Olha só que coisa. Ficou uma grita meio exagerada aqui, ó. Não é o ideal. Mas aqui, se eu levantar um pouquinho aqui, ó. O rejunte na parte de baixo dá para fazer o serviço e não vai ficar feio não. Vou pôr desse jeito mesmo. Mas o ideal seria se essa grita tivesse já ficado com a medida exata. Quem é o que der na parte? Música Essa peça aqui é tão pouquinho, mas tão pouquinho que não tem jeito de cortar na riscadeira. Eu vou ter que cortar com a serra mármore. Vai sair do zero aqui e vai pegar menos de um centímetro do outro lado. Eu fiz um risco primeiro na riscadeira para pegar o alinhamento correto. Agora eu tenho que cortar com a serra mármore, porque é muito pouquinho. Sempre que a gente faz um corte, a gente tem que testar. Aqui eu vou colocar o corte para baixo. Opa, ficou muito bom. É só colocar a massa aqui agora. Aqui vai uma dica, gente, muito boa. Quando você faz um corte de uma cerâmica, se precisar de fazer um lugar que o acabamento precisa ser uma coisa muito bonita, pega uma lixa e dá um acabamento na parte que tem aqui no acabamento da cerâmica, do azulejo. Que fica muito bom. Aí, muito bom aí. Outra situação idêntica a essa de cá, só que essa aqui é menos ainda, de fora a fora. Aqui está o quê? Aqui, dois ou três milímetros. Somente mesmo com a serra mármore que consegue fazer isso. Fazendo um teste aqui para ver se vai servir antes de pôr a argamassa. Aí, perfeito, muito bom. Aqui agora a gente deita aqui de novo no chão e põe a argamassa. E aí, muito bom. Muito bom. Aqui eu já fiz os cortes necessários, tanto um pouquinho nesse canto aqui quanto embaixo. Aí, eu joguei a parte que tem corte para baixo encostado aqui. Aí, muito bom. Eu não estou esquentando muito e limpar direitinho aqui, não. Porque daqui uma meia hora, mais ou menos, eu já vou lavar o piso aqui do banheiro. E já vou lavar também essa parte aqui, ó. Vai ficar limpinho daqui a pouco. Quando é chão, não é bom jogar água no mesmo dia, não. Mas na parede a água bate, escorre, vai embora. Então, não tem problema. Esse banheirinho aqui é muito apertado e difícil. Eu acho que deve estar dando para ver aí. Aqui tem dois joelhos aqui de sair água, né? Um para colocar na caixa acoprada do vaso sanitário e o outro para colocar em ducha. E aqui ficou quase rente em cima. Deu para cortar um pouquinho só. Agora eu estou marcando aqui por baixo onde eu vou cortar para fazer o encaixe. Aqui não precisa ter um acabamento caprichado. Porque nessa parte aqui sempre tem uma parte de acabamento da peça que a gente coloca. Aqui eu vou cortar esse arredondado aqui na serra mármore. Aí, gente. Perfeito. Muito bom. Agora é só colocar a gamassa nas costas dela. Aqui eu já fiz o teste. Já cortei essa peça aqui, até ela encaixar direitinho. Agora eu coloquei a gamassa nas costas dela e estou colocando aqui. Gente, esse tipo de riscadeira aqui basta dar um risco que corta perfeito. E tem outro, hein? Ele corta muito bem. Vidro e espelho. Faz o teste que você vê aí. Agora eu vou sapiar o meu irmão lá na área de serviço um pouco. Mas daqui meia hora e quarenta minutos eu vou vir para lavar esse chão desse banheiro aqui. Vai ficar limpo, limpinho. Daqui a pouco eu te mostro. Acabei dando um espaço até muito grande. Que agora é depois do almoço. Mas já estou lavando essa saia que eu pus aqui mais cedo. E vou lavar também da área de serviço. E vou lavar também da área de serviço. E vou lavar também da área de serviço. Música Tchau, tchau.